Hoje meus caros amigos, eu estou aqui em mais um episódio dessa nossa série chamada Cashcraft Uma série com vários youtubers, um modtech mais louco do que o Batman Onde tem várias coisas incríveis do que o Homem Incrível Razeu né? Bom, mas hoje estamos aqui iniciando mais um episódio dessa série maravilhinda E mano, os trabalhos não podem parar, tá ligado? Os trabalhos não param, nós não podemos desistir Mas, né? Aqui ó, tipo pique, pique o locutor, né? Não, pera Bom, mas hoje mano, eu decidi botar um rumo na minha vida, tá? Eu preciso começar a fazer o post de gasolina, eu estou bem atrasado com isso Mas tem muitas coisas que estão me impossibilitando de fazer isso Junto com o post de gasolina, tem outros projetos em paralelo Inclusive eu já comecei meio que a trabalhar nas coisas E a deixar as coisas meio que certo pro meu projeto da madeireira com o Newton Mas enquanto isso não rola, mano, eu estou aqui tentando organizar os meus itens, né? Porque mano, quem lembra que ó, tinha um monte de minério E eles estão todos assados aqui embaixo Mano, é bem simples, eu descobri uma maneira muito boa de fazer com que esses minérios sejam assados Eu basicamente venho aqui, coloco auto-output, auto-false Então mano, ele já vai pegar lá de cima e vai assar e vai mandar pra cá direto Olha isso daqui, mano, é muito rápido mesmo Muito rápido mesmo Ele tá pegando todos os minérios que são possíveis, assar e tá jogando aqui pra baixo Os que não são possíveis e ele não tá assando Aqui pra cima ainda tem mais Eu depois vou ter que fazer isso daqui aqui pra baixo Não sei como é que eu vou fazer, se bem que aqui vai aí, né? Enfim, isso daí depois a gente desenrola Eu já fiz uma parede bem grande aqui com tudo isso Só que mano, o que tá me dificultando pra poder fazer esses baús E eu acho que é o que tá me deixando um pouco mais triste É que toda hora eu tenho que vir no baú, descobrir onde tá tal coisa Ver onde tá isso, onde tá aquilo E cara, isso é o maior... Nossa, olha o XP que a gente ganha com esse negócio aqui, mano Olha o XP que a gente ganhou com esse negócio Não, 112, meu Deus do céu, tá? Mas, o que tá mais me dificultando é que toda vez eu tenho que vir aqui e pegar um item Depois, mano, tá uma enroleira Então o que é que eu vou fazer? Tem um item aqui que é o Simple Storage Que eu, cara, já conheço esse item há muito tempo Eu vi que muita gente tava usando esse link cable Que é bem mais fácil de fazer do que qualquer outra coisa Só que mano, o que que eu preciso? Eu queria ver se tem uma semente de quartzo aqui Pra gente começar a fazer algumas coisas É... Tem semente de quartzo? Tem Pra gente poder fazer ela um pouco de rolê, cara Será que se eu falar com a Duda ou com alguém, elas tenham? Deixa eu dar uma olhada ali Se alguém tiver, já fica bem mais fácil Porque, pô, pra ficar correndo atrás de quartzo Se eu não falar a verdade, eu não tô com muita vontade, não Eu vou ver lá com a Duda Porque a Duda que me deu as sementes Então talvez ela tenha Vou perguntar Talvez possa ser que não Ou que tenha Senão a gente já lança ali Deixa eu ver se eu tenho... Ai, pior que o mano e tá lá em casa Deixa eu ir lá em casa pegar o dinheiro Porque, pô, também dá preguiça da gente fazer Calma aí, se não for tão difícil, eu tento fazer São quartzo e esse negócio... Eu acho que eu tenho, mano O negócio dela tá ali Eu vou lá... João? Oi! Opa, opa Eu tinha presente pra me dar, mano Presente pra me dar? Gente, mano, eu vi que você tava assistindo muito One Piece, mano Mentira que você vai me dar um chapéu desse Aham, o chapéu do Lupe Cara, eu... Você vai... Eu não sei Não sei se você vai se sentir feliz ou vai se sentir triste Mas... Eu vou te dizer a verdade Pode falar, pode falar Eu vou usar ele e não vou usar Não, não, tá bom Era só pra guardar de recordação aí, se puder Não, então Vem cá, eu vou te mostrar o que eu vou fazer com ele Hum, tô chegando, tô chegando Ó, aqui na frente da minha casa Eu fiz, tipo assim, meio que um letreiro Mais ou menos Pra justificar que a casa era minha Que no caso é essa uva Se você mirar aqui Tá escrito, né Só que eu queria esse chapéu de palha pra colocar aqui, entendeu? Ah, então vai ficar legal Vai ficar legal, vai ficar legal Ó, era exatamente, ó Pronto Ó, agora sim Agora sim Ficou legal Ficou legal Nossa, muito obrigado De nada, de nada Só vim aqui pra te dar chapéu mesmo de presente Ah Ô, você viu isso aqui? Olha isso aqui, que show de bola Eu fiz uma fornalha igual a de vocês Que como eu tinha bastante minério Ela meio que puxa automaticamente do baú de cima E já assa no de baixo Olha isso aqui, que doideira Sim, sim E é muito rápido É muito, muito rápido É, então Eu assei esse baú aqui inteiro em menos de um minuto Nossa, mano Que isso Nossa, tem muito minério aqui Tem, tem E o legal é que ele não puxa, tipo, os minérios que não dá pra assar Então, tipo, é muito, muito bom Tá ficando Você tá ficando rico, hein Ah, fazer o quê, né? O pai tá trabalhando Tá fazendo regiamento ali Mas ainda não tô no nível que eu quero Ainda preciso de mais Preciso de mais Ô, louco, ô, louco Então beleza, hein Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, mano Qualquer coisa aí, mano Só pra lá, só pra lá Beleza, beleza Tamo junto Vamos lá, valeu, valeu Valeu Bom, agora eu precisava ver se eu encontrava o meu quartzo, mano Pior que, velho Eu tô uma moquiranesa Não quero gastar meu dinheirinho por nada, moço E o pior é que eu precisava de um quartzo Ó, vocês estão vendo a prova aqui? Tem gente que tá pegando minhas coisas também Então se eu for lá na casa do Newton e pegar uns quartzo Não tem nada de errado nisso Mas primeiro vamos fazer o quê? Pra gente poder fazer essa semente Vamos pegar... Ai, eu vou ter que fazer inferior, mano Pera aí, tem um ali que é mais rápido Supremium Ter... Tertium 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 é com esse... Tá, a gente tem várias maneiras de fazer Tertium A primeira seria pegar Master Infuse Cara, mano, é que pra fazer... Eu vou pegar os quartzos primeiro E... Cara, o engraçado era que eu era pra fazer a máquina Eu não vou ficar fazendo negócio pra fazer os quartzos ali Ou eu faço Pior que eu vou gastar quartzo pra plantar quartzo, né? Deixa eu ver aqui se meu amigo... Nossa, ele tem quatro caras, né? Isso aqui não vai fazer diferença pra você, né, Niltinho? Né? Dois packs ali não mata ninguém não, né? Hum, hum Bom, eu vou tentar pelo menos fazer Eu vou deixar um gerador de quartzo ali pra mim Pra não ter que comprar quartzo, tá ligado? Então, ó Já deixa eu vir pra cá E daí a gente desenrola aqui o negócio Até porque tem dois de madeira Eu não preciso de tudo isso E tem esse daqui que não tá fazendo nada Eu só tinha que ver se eu conseguia fazer o negocinho aqui Deixa eu ver se eu encontro O que a gente precisa pra fazer semente Porque senão eu nunca vou aprender a fazer nada disso daqui Então vamos lá Primeiramente eu quero fazer esse Tertium A gente precisa só de inferior E circular em volta desse Master Desse Crystal Infuse Crystal Ah, a gente faz com... Ah, é show então, mano Dá pra gente fazer ele tranquilamente Eu só preciso achar meus diamantes Que tão aqui em algum lugar E a gente vai precisar de algumas Shards Que tão aqui, ó É isso mesmo Beleza Então a gente já pode fazer... Mano, achei que ia ser mais fácil Só que na real o negócio é mais... É mais tranquilo Então, ó Já vamos fazer aqui E pronto Eu vou fazer, mano Não vou fazer muito Eu vou fazer uns... Uns oito Qualquer coisa depois eu deixo guardado Pronto Fiz aqui e tá certo Oito Tranquilo E agora Eu acho que eu tenho mais Inferium Agora eu já posso vir aqui E fazer esse meninão Pronto A gente fez um Deixa eu já colocar aqui Dois Nossa Eu não preciso... Ah Nossa Pra que que eu fiz um monte? Agora que eu vi Tem vários usos Que eu posso fazer Não é um só caramba Não sabia Bom que a gente já descobre, né, velho Fiz um monte à toa Famosa Anta Né? Tá Mas a gente já desenrola, ó Fiz quatro Eu acho que quatro Pro que a gente precisa Quatro é isso mesmo Mano, eu vou lá ver qual que é desse altar da Duda Duda, com licença Oi, meu parceiro Deixa eu ver se tem alguma coisa que me interessa Cinco cabeças de... Nossa, fortune 5 Mas cinco cabeças de... Aí é complicado Bom Mas eu vou lá rapidinho Espero que ninguém veja, mano Eles não tão aqui A Duda também não tá O account não tá aqui É o momento certo Se for pra me aprontar ali com as coisas É agora Deixa eu ver Será que é aqui? Não Eu tenho que colocar Entendi Tá Tá Aqui Aqui Pera Eu peguei coisa dela aqui Não dá nada não Tá Vamos ver de novo Tá O quartzo é aqui mesmo Aqui Quartzo 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 O que eu fiz de errado? Isso é bicho chato Ai, eu preciso da semente Ah, foi isso que ficou faltando Pronto Nossa senhora Tá rolando um fuzuê aqui Pronto Aí, ó Caramba Aí a mágica aconteceu Ó Muito obrigado Pronto Niltinho Vou pagar depois você Mas eu preciso Antes de qualquer coisa Isso daqui é emprestado, tá Eu vou devolver, tá, gente É emprestado Porque eu nunca, mano Eu nunca mexo com esse mod Se eu não mexer agora Eu não vou mexer nunca mais Então, ó Já vamos lá Ah, mano Eu amo esses narigudinhos, véi Melhor coisa que tem, mano Eles gostaram daqui Daqui a pouco eu vou abrir Uma boate dos narigudinhos aqui, mano Mas, ó Pra gente poder plantar A gente precisa desse negócio aqui A melhor que a gente tava vendo Era o... O Tertium Que é esse daqui Tertium Que a gente precisa de um Tertium Essence Que foi o que a gente já fez Deixa eu só fazer aqui Vamos fazer de novo Beleza E aí a gente faz aqui o nosso Tertium Isso mesmo Mano, muito fácil de fazer, cara Sem BO nenhum E agora a gente só precisa pegar Eu vou precisar de uma enxada Eu vou precisar de uma terra Terra Uma enxada Eu acho que pode ser uma qualquer, né? Vamos ver Então, se eu fizer assim Fizer uma enxada Uma terra E um desse Eu consigo Ah, Tertium E aí a gente vem aqui Coloca E a gente coloca A nossa semente de quartzo, mano Ai Tá demorando um monte Eu achei que ia ser mais rápido Se for assim Eu faço a Supremium Vou fazer a Supremium, mano É, até faz mais lógica Que a Supremium Seja mais OP, véi Eu vou fazer a Supremium Vou gastar tudo nos inferiões aqui Vou fazer a Supremium Ah, o negócio parece ser melhor Pra aí que eu vou ficar sofrendo Vamos lá A gente faz assim Vamos lá A gente fez Nossa, véi Vai coisa aqui, hein Relativamente, mano É um mod fácil A gente só precisa ficar fazendo as coisas Tipo assim Toda hora, tá ligado? A gente tem que ficar fazendo Todo momento Os rolezinhos aqui E gasta Vamos lá Agora a gente Que consegue fazer mais um pouquinho E daí Será que agora já vem o Supremium? Já, mano Beleza Mequizada demais A gente coloca aqui Nossa terra E pronto Supremium, mano É Eu tinha estragado aquela vez E agora eu consertei Pronto Supremium Aqui Ah Não é tão rápido Mas é mais rápido Pelo menos já vai ficar aqui, mano Pra eu poder pagar o Newton Vai ser bem mais fácil Eu até agora gastei 4 quartos O Newton Depois eu vou devolver Visse Bom, mas vamos lá Agora O que eu queria fazer? Eu queria fazer A nossa máquina Pra poder, né Meio que deixar tudo certinho Então a gente vai precisar De blocos de quartzo A gente vai precisar De pedra também É Será que pedra A gente consegue assar Um packzinho de pedra Que maroto Sagaz? Vamos lá Nossa gente Aça, mano Ô que coisa Mano Essa fornalha É uma benção É uma das coisas Mais lindas Que existem nesse mundo Mano É a quinta maravilha Do universo, cara E o que a gente vai fazer? Deixa eu já Vou transformar esses blocos aqui Depois qualquer coisa Eu faço outro Vamos fazer aqui cabo Cabo a gente vai precisar Fazer bastante Faço isso tudo aqui Não tem problema A gente vai precisar De diamante E bloco de quartzo Quartzo Eu já vou fazer 16 blocos aqui Depois eu dou um pack Pro Newton Pronto Já fizemos aqui A nossa master Que é o que a gente Vai precisar agora Nesse momento Nossa, mano Pior que, né Eu como sempre Tudo desorganizado E aqui a gente Precisa fazer Uma 10 Ah, é verdade A gente vai precisar Desse daqui Tá, deixa eu vir desenrolar Aqui, guardar algumas coisas Pra cá Que eu não vou precisar Aqui daí, mano Graças a bonruá Vai Ô narigudinho O que você quer, meu filho Ô narigudinho Conversa comigo Não sei o que Que o narigudinho Mano, o narigudinho Me procura todo dia Mas não fala nada Só fica ali É que é que eu adivinho Mas mano Ô narigudinho Colabora com nós aí E velho Vou dizer bem a verdade Pra vocês Mano, metade dos meus problemas Vão sumir, cara Eu estou Extremamente empolgado Eu não sei Até como Eu aguentei Ficar sem fazer O simple storage Até hoje Mano Eu não sei Eu acho que eu estou doente Essa que é a verdadeira verdade Eu devo estar doente Mano Não é o João O João foi abduzido Por extraterrestres Ah, agora a gente vai precisar de ouro Uau, mano Eu tenho tudo aqui Pronto Eu tenho tudo, mano É impossível eu não ter Bom, agora fizemos aqui E pronto Temos os dois itens Que a gente mais precisava Até o momento E o que eu preciso? Eu preciso desse link cable Ah, então eu acho que eu tenho O que dá pra tancar por enquanto É, beleza É o suficiente Agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer com que isso Se link Com que isso, tipo assim Fique funcional pra nós Então, tipo assim, né É... Eu quero utilizar Isto daqui Pra poder ficar utilizável Assim Pra poder ficar bonito Eu poderia jogar ele pra cá Porque é o seguinte Eu não vou colocar nenhum Nessa parede Por que eu não vou colocar nenhum Nessa parede? Nenhum Nenhum cabo Porque essa parede Ela fica pra cá Vocês podem ver Eu acho que tem até um bloco ali Que aquilo ali É daqui da casa Inclusive depois Eu tenho que ali tampar Mas esse bloco É... Se eu quebrar qualquer coisa aqui Muito provável Que eu já vou dar de cara Com a montanha Então pra cá Como tem mais coisas Eu vou utilizar Essa parte aqui Então, ó Deixa eu colocar aqui No normal Já vamos pegar tudo aqui, ó Eu só preciso de um lado E a gente vai fazer o que? Vamos linkar aqui Isso daqui Perfeitamente Tudo linkado? Tudo linkado Nossa Agora que eu lembrei Os baús não são duplos Então a gente vai ter que fazer Um sisteminha aqui Mais arretado Eu já vou deixar Meio que tudo passado aqui E eu vou ter que fazer Mais cabo Ai, que melda Vou gastar essa daqui Que tá aqui Agora eu posso mandar Eu posso pegar esses cabos aqui Porque eles são mais baratos E agora eu vou utilizar deles Até... Nossa Ah, ô, ô Ô narigudim O que você tá fazendo aqui, véi? Ô narigudim Vou ter que deixar ele aí E aí eu quero que essa parte Esse negócio Ele fique aqui Então, ó Já vamos organizar O que a gente precisa é esse E a gente precisa colocar Esse aqui aqui embaixo Beleza Então já vou levar os cabos pra lá Tranquilo Então a gente faz o que aqui? A gente passa por aqui Eu vou fazer um pouco mais baixo Ô narigudim Ô narigudim, mano Fazer um pouco mais baixo Que é pra não ter problema Ô narigudim, desculpa Ó, mano Eu não sei o que que eu tô tentando fazer aqui, véi Pronto A gente conseguiu aqui O que a gente queria E pronto, mano O que que eu preciso fazer aqui agora? Se eu clicar aqui Beleza Tá funcionando E agora se eu clicar Eu tenho acesso a todos os itens Que a gente Mano É porque Porque parece que tem pouco Porque, mano Não tá por quantidade Olha isso daqui, velho Agora se eu quiser fazer qualquer coisa Eu só venho aqui E faço, mano Só isso Eu não preciso mais ficar ali Caçando coisas por baú E depois ainda eu posso fazer um controle Que nos permite fazer coisas mais bonitas, né, mano Eu só depois vou meio que tampar Tudo isso daqui por trás Vou colocar madeira Eu acho que é mais fácil A gente colocar tudo agora Quer ver? Se liga só Pronto, ó Agora sim, mano Ficou bem melhor Aqui eu já meio que deixei preparado, né Pra caso eu for colocar as coisas E, mano, agora O que eu quero fazer? Eu queria trocar o lugar desse baú Cara, pior que eu não lembro Como é que é? Agora eu queria pegar e tirar esse baú daqui Eu acho que eu vou acabar quebrando, mano Eu sei que tem um jeito de eu fazer as coisas mais fáceis Mas eu vou fazer assim, mano Eu vou quebrar esse baú aqui E eu vou mandar todas as coisas pra cá Porque, mano, se eu fizer assim, ó Eu mando todas as coisas rapidão, velho Eita, ficou cheio Mando pra cá também, ó Pronto Só a gente mandar tudo aqui E aí eu quebro a nossa fornalha rapidinho Nossa senhora Coisa linda, mano E agora eu pego Coloco ela aqui pra cima Coloco o nosso baú aqui embaixo Já meto aqui os negocinhos bonitinhos Ativo as opções e pronto, mano Ela já vai assar tudo que tem aqui pra assar E, cara, já tá ficando bem melhor Agora, pra eu poder fazer os meus baús É... Fica tudo mais de boa Deixa eu só pegar esses itens aqui Pra não ficar nada perdido E agora, pra poder fazer os meus itens Fica super mais de boa Obviamente que vai ficar muito melhor Mas, por exemplo Pra fazer as... As crates Agora a gente consegue fazer bem mais fácil Por exemplo Pra eu vir aqui, mano Ela vai dar tudo que tem pra dar Mas como não tem mais dessas madeiras aqui É... Certinho assim, né Não tá dando pra fazer nada Então deixa eu já fazer tudo que dá aqui, ó Colocar tudo pra... Pra... Pra aqui de volta E eu acho que agora eu já consigo fazer, ó Olha o tanto de crate que já deu pra poder fazer Daí a gente vem aqui e já faz mais um tanto Não deu pra fazer nada Ai, a gente coloca de volta Eu sempre esqueço Tem que colocar de volta, mano Vamos ver Ficou faltando crate Beleza Aqui a gente já faz com ferro Ó, mano Muito mais fácil, família Muito mais fácil A gente consegue, tipo assim Fazer bem mais rápido Agora eu acho que só Tá faltando bloco de ferro Deixa eu só guardar ali Os blocos de ferro E daí a gente consegue fazer, mano Muito mais tranquilo Então, por exemplo Eu já posso colocar esse daqui aqui E assim eu posso ir fazendo mais, mano É super de buenas Por exemplo Eu vou... Vou fazer o máximo disso daqui, ó Que dá Vai gastar todas as madeiras Não tem problema Mas a gente joga aqui de volta Faz aqui o máximo de crate que dá, ó Mano, muito tranquilo Eu tenho que jogar pra cá de volta, né E agora com passe de mágica Eu já consegui fazer quase tudo, mano Só basicamente vai ficar faltando uma parede Pra gente poder terminar Ó Agora sim Dá pra ver que vai ficar muito melhor Tá faltando só mais algumas aqui Mas, cara Eu tenho muito espaço Só com esse lugar Eu já tenho muito espaço E olha como Essa fornalha é muito rápida Ela já terminou de assar tudo Então, mano Tudo que eu quiser agora Vai ficar tudo armazenado aqui Além de tudo Eu ainda posso fazer um controle Que eu não vou fazer agora Mas eu posso fazer um controle Que vai fazer com que eu faça tudo rápido E, mano Eu não preciso mais, né Da nossa querida amiga aqui Eu não preciso mais de você Foi muito bom, né A gente Eu não preciso de você Agora, depois Eu vou fazer um sistema aqui Já mais fácil Pra poder assar Enfim Se eu for pegar Mais a crate Porque por enquanto Eu acho que de minério Eu tô toda hora, mano Vou deixar aqui Porque se eu quiser assar alguma coisa Eu faço por ali Depois qualquer coisa Eu linko ela direto Aqui no sistema Sei lá o que eu faço Depois eu vejo Mas, mano Tá tudo bem melhor E depois Cara, tá me dando agonismo aqui, velho Deixa eu arrumar Agora a gente já consegue Ter uma noção De como ficaria A nossa parede Deixa eu só pegar Uma trap drawer aqui Que deve ter soltado Aqui, ó E pronto, ó Nossa, mano Dá outra cara, hein Fica bem bonito, mano Não dá muito bem Pra ver os fios aparentes lá Então, cara Fica muito perfeito Eu depois vou trocar tudo Eu só não vou trocar o resto Porque, meu Agora que eu vi, mano Olha meu level de XP Mano, como assim, cara? Como assim, mano? Como assim, velho? Parece que eu tô até usando um hack, mano Meu, eu não tô entendendo mais nada, velho Tipo, eu tô com XP pra caramba Mas beleza Aqui, ó Tudo bonitinho Tudo maravilhoso Como devia ser feito Desde o princípio E, mano, hoje eu queria Começar a fazer Já também O nosso projeto lá Do nosso Do nosso posto, cara Porque já se passou da hora, mano Já passou do rolê, cara Eu queria pegar um bloco Que fosse um pouquinho mais cinza Algo tipo Não sei se esse concreto aqui Seria legal Será que tem alguma coisa Como asfalto? Ó, tem um bloco de asfalto, mano Só que ele é um bloco Bem escuro Não sei se ficaria legal Pro que eu quero fazer Mas Eu já sei mais ou menos Como é que eu vou fazer O telhado lá Então eu já queria Pelo menos Deixa eu Vim aqui pra nossa casa Exatamente E deixa eu já pegar O meu... Cara, agora eu só preciso Mano Cara, por que que eu não tinha Feito isso antes na minha vida? Deixa eu só tampar aqui Pra ficar bonito A gente tem todos os nossos Concretinhos aqui Por enquanto Eu vou fazer de madeira Meio que os pilar Na verdade eu vou fazer Só um negócio flutuante ali, mano E começar a produzir O meu posto de gasolina Porque, véi Já passou da hora já, mano Como eu disse pra vocês Eu já deveria ter feito Esse posto de gasolina Há muito tempo Muito, muito tempo Porque senão Eu vou perder Toda a questão De ganhar dinheiro, velho E o pessoal já deve estar Tipo assim, mano Cansado já Cadê o posto de gasolina? Cadê o posto de gasolina? Então eu já vou aqui Começar a fazer Eu quero pegar o telhado Toda essa região aqui Vai meio que ter um Um desnível Né? Mas eu acho que eu vou Cara Eu vou Eu tô achando que eu vou subir Ao nível dessa rua, mano Essa rua não tem sentido Tá abaixo assim Desse jeito Bom, eu vou conversar com o Newton Vou ver o que a gente vai fazer Mas eu vou construir O meu posto de gasolina No nível acima Porque daí Aqui pra Pra cá Não fica tão desnivelado Tipo, já fica meio que Certinho aqui Enfim Vamos começar os projetos Vamos começar aqui A fazer o posto Que o negócio vai ficar Muito doido Olha só Chegou o grande momento Eu fiquei um bom e longo tempo Aqui construindo pra vocês Mas no final das contas Deu tudo certo A gente conseguiu fazer as coisas acontecerem E eu tô muito feliz por isso E meus manos Ali na frente Está o nosso Posto de gasolina Cara É... Eu tinha mais ou menos Projetado dessa forma E eu acho que ficou Muito legal É... Eu acho que ficou Muito bacana É... Eu coloquei essas luzes aqui Pra dar uma diferenciada Só que mesmo assim Eu tava spawnando muito mob Então eu tive que colocar Essas daqui no chão Né? Porque tipo assim Tá tudo claro Porque eu tô usando Um anel de night vision Mas pô Posso garantir pra vocês Quando fica de noite Fica mais complicadinho Bom Aqui eu coloquei Essas caixas de fruta Porque eu achei que tava Tipo, muito... Tá ligado? Muito... Apagado Então eu decidi Colocar essas caixas de fruta Aqui Tem de batata Tem de cenoura Tem de várias coisas Porque pra dar um tchá Tá ligado? Pra parecer uma loja de conveniência De um posto de gasolina Fiz um vidro aqui Só que eu não tive muita ideia Do que colocar aqui dentro Então eu fiz aqui Essas toolbox Né? Essas toolbox Pro pessoal colocar as coisas Aqui dentro Dinheiro Quando for fazer alguma coisa O pessoal tipo Pega e coloca aqui Tá ligado? Eu fiz esses bolos Que provavelmente vão comer Mas... Né? É... Eu peguei esse negócio aqui Eu não vou nem contar pra vocês Onde eu peguei esse negócio E mano Ficou ainda faltando um pedacinho aqui Pra poder terminar Mas isso daqui Depois eu termino Ou depois eu coloco um vidro e tal Na verdade eu ainda tenho Um bloco aqui de quartos Pai... O antílope Pronto Tem assim Qualquer coisa eu faço Uma janela ali Não sei Depois eu vejo Eu coloquei essa porta aqui De jacarandá Pra poder deixar um vidrinho Porque era a única porta Que era melhor Tipo assim Se você vem aqui Digita Eu tinha até pensado Em colocar essas coisas Aqui dentro Mas rapaziada Não sei como é que pega E daí de portas O que era mais bonito É essa daqui de jacarandá Então a gente pegou E foi atrás Enfim Com a buçolinha Eu fiz a buçolinha Nossa Deu um rolezinho Mas no final das contas Deu tudo certo Tá? E mano Esse daqui é o posto Tá? Eu vou colocar ainda As bombas de gasolina Não vou conseguir fazer Nesse episódio Porque vai dar um rolê Mas as bombas Mano Eu vou fazer tipo assim Encostado meio que Num pilar no outro Tipo eu vou colocar Uma bomba aqui Outra aqui Enfim Vou fazer um negócio Bem da hora Acho que ficou bem show Se a gente juntar Eu acredito que não Fungiu muito da temática Eu não sei se ficou estranho Se ficou faltando um pilar Aqui Mas é que tem quatro Olhando desse ângulo aqui Parece que tá faltando um Mas na real Ali tem vários Bom mano Eu curti É isso que importa Agora vai começar A ter gasolina No próximo episódio A gente vai Deixar tudo pronto Mas eu posso dizer Que meu posto tá pronto Vamos começar a ter dinheiros Ficar ricos E é isso família Eu espero que vocês Tenham muito gostado Desse vídeo Se gostou Deixa aquele like Tamo junto Fortaleça a firma Com força É nóis Valeu Tchau E fomos